O que você está chegando agora? Esta é a sexta instituição de ensino a desfilar aqui, já passaram cinco, na outra live nós mostramos para vocês ao vivo tudo o que aconteceu aqui nas cinco primeiras instituições que desfilaram aqui nessa manhã aqui no bairro do Sargento Roncalho. Hoje é o terceiro dia de desfile cívico da Semana da Pátria aqui no município de Belfor Roxo, amanhã será lá no bairro do Lote 15 e na sexta-feira lá no centro de Belfor Roxo e nós estaremos presentes mostrando para vocês tudo com exclusividade e ao vivo. Então não deixe e não perca a oportunidade de estar curtindo e também compartilhando esta live para que isso fique registrado lá no seu perfil, até porque a matriz não sairá do Notícias de Belfor Roxo. Aqui ó, o pessoal aqui me chamou, quer aparecer, então a gente vai mostrar, se quer aparecer vai mostrar. Já que vocês querem aparecer, então a gente vai mostrar, mas depois vocês vão curtir e compartilhar lá, já é? Tá no comecinho da live, é segunda live, parte 2, valeu? Então tá bom, é isso aí. Pessoal aqui da escola aproveitando a oportunidade para estar aqui, assistindo o desfile cívico. É um momento importante no nosso município, na nossa pátria. Essa semana é uma semana importante, até porque no sábado, que é dia 7 de setembro, feriado, mas não é um feriado qualquer, não é apenas um dia. Um dia de descanso, um dia de lazer, é sim um dia de civismo, de cidadania, onde nós, patriotas, né, que somos da nossa nação, o amor pela nossa pátria, que nós temos e aquele que não tem, deveria ter, nós comemoramos o dia da nossa independência, o dia que o nosso país, o nosso Brasil, se tornou uma nação independente de Portugal. Então pra você que está ao vivo com a Notícias de Belfor Roxo, bom dia mais uma vez. Nós estamos aqui no terceiro dia de desfile cívico, nós estamos no bairro de Sargento Longari, acompanhando tudo o que está acontecendo. Cinco, seis instituições de ensino já desfilaram aqui. Na primeira live nós mostramos as cinco primeiras e agora nós estamos numa segunda live mostrando pra vocês a outra parte desse desfile cívico. Começamos com a escola municipal deputado Oswaldo Lima e ainda desfilarão a escola municipal José Pinto Teixeira, o CIEP municipalizado Grande Otelo, a escola municipal Pedro Antônio, a escola municipal Júlio César de Andrade Gonçalves, colégio Cristão Baluarte, colégio São Jorge e o colégio estadual Tenente Otávio Pinheiro Setó. O que não pode faltar no desfile cívico de Belfor Roxo é a FAMBER, a fanfarra municipal que é regida pelo maestro Johnson. E nós vamos aqui curtir um pouquinho do som que eles fazem. O que não pode faltar no desfile, a FAMBER, a FAMBER, a FAMBER, a FAMBER, a FAMBER e a FAMBER, a FAMBER, a FAMBER, a FAMBER e a FAMBER. O CIEP municipalizado O amor seja a única forma capaz de mudar a humanidade. Uma salva de pão mesmo fora a escola da vida do que eu tenho. A FAMBER, 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 a FAMBER. Bom dia, minha senhora. 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 Bom dia, meu amor. Bom dia, minha senhora. Bom dia, meu amor. 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 sou ciente, sou cidadão. bom dia, meu amor. 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 Um dia pra mim, meu amor. vem Júlio César de Andrade, tô ansiosa pra ver meu filho desfilando. Espero que ele apareça. Qual escola a seu filho vai desfilar, Ferreira Elizabeth? E aí estás? A Leila Cordeiro, todos livros, parabéns crianças, professores, diretores e responsáveis, é verdade. A Escola Municipal Pedro Antônio, à frente vem a banda do Colégio Estadual Professor Murilo Braga, que tem como diretor o Carlos André. E a diretora da Escola Municipal Pedro Antônio era a Senhora Luciene de Franco. A Escola Municipal Pedro Antônio era a Senhora Luciene de Franco. A Escola Municipal Pedro Antônio era a Senhora Luciene de Franco. Bom dia, senhoras e senhores. Vocês estão acompanhando um pouco do espetáculo do Colégio Estadual Professor Murilio Braga. Professor Murilio Braga com a sua banda marcial à frente da Escola Municipal Pedro Antônio, que também estará desquilando aqui. Eles que vêm ao som de vrau, vrau, vrau funk que ficou aí mais do que nos hits, os principais hits aí no nosso país. E eles vieram à frente da Escola Municipal Pedro Antônio. Que gratidão para essa belíssima apresentação da banda marcial do Colégio Estadual Professor Murilio Braga. E tem aí o seu diretor, o diretor Carlos André. Bom dia, Carlos André. Se apresente o Carlos André? Eu vou ler aqui uns comentários que chegaram ainda agora, da Cláudia Peçanha. Show, que bacana. Há tempo não vejo desfile cívico escolar. Muito bonito. Isso aqui é a segunda live, tá, Cláudia? Ainda tem a primeira e ainda tem uns dois dias que o Notícias de Belfor Rocha transmitiu com exclusividade para vocês. Esse dia de desfile cívico. Essa é a Semana da Pátria, né? Semana dos desfiles cívicos no município de Belfor Rocha. A Cláudia Peçanha está aqui novamente. Bárbara Viana, olha isso, marcando alguém, né? A Mayla Fernandes. Quero ver o Setop. É, o Setop é a última escola a desfilar. Então fica aí conectado com a Notícias de Belfor Rocha, que em breve você irá ver o Setop. Nesse momento a banda marcial está aqui tocando o hino nacional e nós vamos ouvir. Ah, essa escola municipal é lá de São João. Belfor Rocha rompendo fronteiras, né? Chegando ao município de São João, trazendo uma escola estadual. Professor Murilo Braga, que veio lá de São João de Meriti. Vamos ouvir aqui um pouco do hino nacional. Eu vou ouvir aqui um pouco do hino nacional. E eu vou ouvir aqui um pouco do hino nacional. Por favor, agora me musimy ouvir aqui um pouco do hino nacional. Espera lá de São João de Merceu. Então fica aí escolhã. Está aí o hino nacional tocado pela banda marcial do colégio estadual Murilo Braga, que veio lá de São João de Meritir E veio desfilando à frente da escola municipal Pedro Antônio Que Deus esteja sempre iluminando a vossa fértil cabeça Verdade, a Alessandra Oliveira dando parabéns aqui à banda marcial, dizendo que eles arrasaram A Fabienne Lima também, parabéns, arrasaram A Célia Maria, parabéns, muito linda em todas as escolas, é verdade, muito linda em todas as escolas Eu gostaria de ler aquela faixa, mas está difícil O Carlos Anderson perguntando se o CETOP desfilou, ainda não O CETOP é a última escola a desfilar aqui hoje Segundo a prefeitura do município de Balfor Roxo, serão cerca de 13 escolas desfilando Nós estamos nesse momento na dona escola desfilando, a escola municipal Pedro Antônio Logo depois vem mais três escolas e a CETOP Depois do Pedro Antônio vem a escola municipal Júlio César de Andrade Gonçalves O Colégio Cristão Baluarte, o Colégio São Jorge e depois o Colégio Estadual Tenente Otávio Pinto CETOP que vem com a sua banda marcial regida pelo maestro Jorginho Patrícia Silva, quero ver o Júlio César de Andrade desfilar Ela é a próxima escola Próxima escola, a escola municipal Júlio César de Andrade Gonçalves desfilando Você que está ao vivo com a gente, quer ver o CETOP, quer ver as demais escolas que ainda faltam desfilar Compartilha essa live, você que também já assistiu as escolas Compartilha essa live porque isso vai ficar registrado lá no seu perfil Até porque a matriz não sairá da página do Notícias de Belforro Hoje você poderá assistir quantas vezes você quiser essa live Mostrar isso para o seu filho, mostrar para o seu sobrinho, mostrar para os seus familiares Que queiram ver a pessoa querida que você está tão ansiosa para assistir aqui desfilando Daqui a pouquinho nós teremos aí o show, o espetáculo do CETOP regida pelo maestro Jorginho Mas enquanto isso nós estamos aqui assistindo um espetáculo maravilhoso do Colégio Estadual O professor Amburilho Braga que veio lá de São João de Meriti E está aqui abrilhantando esse desfilho cívico do Sargento Roncato E olha, essa banda marcial aqui do Colégio Estadual, o professor Murilho Braga É regida pelo maestro William Júnior Que está dando aqui um espetáculo, veio de lá de São João de Meriti Para poder fazer esse show Parabéns William pelo trabalho Parabéns aos alunos que estão aí participando dessa banda marcial maravilhosa As meninas também que estão ali dançando, fazendo seus espetáculos Bom, para você que está ao vivo com a notícia de Belforrocho Agora está aqui realizando o seu desfile a escola municipal Júlio César de Andrade Gonçalves Nós vamos ouvir aqui um pouquinho do resumo dessa escola Com certeza da importância da escola na formação plena da cidadania A escola acredita na qualidade do ensino através da valorização do ser humano Com projetos de incentivo à leitura de forma reflexiva e crítica Considerando o aluno como protagonista de sua própria história Refletindo sempre sobre as causas da violência dentro e fora da escola Estimulando ações que contribuíram para uma cultura de paz Quem está aguardando o setop, o pessoal já está saindo aqui da escola Para se preparar lá na concentração lá Você que está aguardando o setop O pessoal já está passando ali pelo cantinho Não sei se vocês conseguem assistir aí, ver as imagens Já se preparando para se concentrar Até porque o palco fica aqui bem em frente O colégio Aí está a escola Júlio César de Andrade Gonçalves Hora da leitura em Júlio César A leitura é o caminho que devo trilhar nesta terra Corrigindo o palanque Está aqui em frente ao colégio estadual Tenente Otávio Pinheiro Calma, Dominique, calma Aguenta esse coração aí Após a escola municipal Júlio César de Andrade Gonçalves Virar o colégio Cristão Baluarte Depois o colégio São Jorge E o colégio estadual tenente Otávio Pinheiro Que é o setop Bom, dessa vez a lista que veio da prefeitura Veu correta, veio certinha, seguiu a ordem Desfilaram aqui no bairro Sargento Roncalli A creche municipal Amor à Vida Depois prefeita Maria Lúcia Neto dos Santos A escola municipal Tenente Mozart Pereira dos Santos Paulo Freire, depois o CIEP municipalizado Constantino Reis Essas cinco instituições estão registradas lá Na primeira live que o Notícias de Belco Rocho fez Depois nós abrimos essa segunda live Com a escola municipal Deputado Oswaldo Lima Depois José Pinto Teixeira O CIEP municipalizado Grande Otelo Depois a escola municipal Pedro Ernesto E nós estamos mostrando aqui pra vocês ao vivo A escola municipal Júlio César de Andrade Gonçalves A décima escola a desfilar aqui no bairro de Sargento Roncalli Na rua Tenente Coronel José dos Santos Rodrigues Lembrando que amanhã ainda terá o desfile no bairro do Lote 15 Na estrada Manoel do Sá E na sexta-feira encerrando essa Semana da Pátria Semana de desfile cívico Lá no centro de Belco Rocho Na Avenida Cloripes Rocha Música E aí Música 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 Bom dia para você que está ao vivo com o Notícias de Belfor Roxo. Mais uma vez eu quero pedir a você que deixe aí a sua reação, deixe seu comentário e aproveite para compartilhar essa live que ficará registrada no seu Facebook. Essa live ficará lá no seu Facebook, toda vez que você quiser assisti-la é só você ir lá no seu próprio perfil, até porque a matriz não sairá da página do Notícias de Belfor Roxo. Então deixe aí, reage a essa publicação, compartilha e também não deixe de comentar tudo o que está acontecendo aqui no Disfile Cívico do município de Belfor Roxo. Estou aqui tentando acompanhar alguns dos comentários que vocês estão realizando. Deixo desde já o meu bom dia, muito obrigado pela sua audiência e fica aqui com a gente, que esta é a décima escola, ainda faltam três para desfilar e por último fechando aqui o desfile, o CETOP, o Colégio Estadual, Tenente Otávio Pinheiro. O Eric Mancini deixando aqui um comentário, tudo muito lindo. Verdade, Eric. Parabéns a esses professores, a essas crianças, a esses adolescentes que estão aqui realizando esse desfile cívico no município de Belfor Roxo. Parabéns a toda a organização aqui da Secretaria de Educação, que eles estão realizando esse desfile, é que o Belfor Roxo é uma tradição, né? Em diversos municípios aí da Baixada Fluminense, essa tradição não foi mantida em alguns locais, inclusive em municípios vizinhos nossos, vai ter apenas uma simples cerimônia no dia 7 de setembro, mas aqui em Belfor Roxo nós estamos conseguindo acompanhar aí várias escolas desfilando, mais de 20 mil alunos participando de desfile cívico no município de Belfor Roxo. Escute aqui mais um pouquinho do som do Calé Estadual, o professor Murilo Daga, que vem aqui com a sua banda marcial lá de São João de Miriti, fazendo a festa. Burilo! Vamos lá! Vamos lá! Está aí a performance do Colégio Estadual, o professor Murilo Braga, que veio lá de São João para brilhantar esse dia de desfile aqui no município de Belfort Rocha. Vamos continuar acompanhando aqui a performance dessa banda marcial. Vamos lá! 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 Olha o pessoal da FAMPAR, olha só gente, fazendo a festa do pessoal da FAMBIA. 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 prefeito do Brasil, o nosso queridíssimo Vaguinho. E nós temos também aliados ao Vaguinho trabalhando para que todas essas belezas sejam permanentes e constantes. A nossa deputada federal Daniela do Vaguinho e o nosso deputado estadual Márcio Canela. O trio que foi transformado pela população de Belforrocho. Foi nomeado e julgado como uma máquina de progresso. Uma máquina de realizações. Belforrocho hoje é outra. Foi reconstruída. Eu tive essa oportunidade de participar de desfile cívico. Me vesti de soldado, me vesti já de jogador de futebol. Enfim, gostava muito de participar do desfile cívico. E eu acredito que quem participou também gostava de fazer parte do desfile cívico. Então é uma pena quando municípios não fazem esse desfile que é tão importante para essas crianças, para esses jovens e adolescentes. que é tão importante. E ressaltando que esta banda aí também muito bem ensaiada é banda da escola. Parabéns pra vocês. Banda de meninos ainda na tenra idade, mas já demonstrando o seu talento, expressando o talento e demonstrando o compromisso e responsabilidade. Parabéns ao mestre da banda. E parabéns ao mestre da banda. Vamos ouvir um pouco do som da banda marcial do Colégio Balo Arte, regida pelo Pulisson Costa. Uma ala de bailarina, uma ala de judocas. Logo após a banda veio alas esportivas, né? E ala da dança também. Lembrando que Belford Rocha tem se tornado destaque no judô. Nós temos aí a Mariana de apenas 13 anos de idade que vem fazendo um sucesso e ganhando medalhas e mais medalhas representando o Belford Rocha. Representou agora, se eu não me engano, o Belford Rocha e o Estado do Rio de Janeiro no Pan-Americano. Irá representar o Belford Rocha e o Estado do Rio de Janeiro no Pan-Americano. E ela tem tudo pra se tornar a próxima campeã mundial no judô. Campeã olímpica. Ela que tem esse sonho e se inspira muito na faixa preta de judô, a Rafaela Santos, que é a campeã olímpica. Bom, o Belford Rocha tem se tornado destaque na área do esporte, não só com ela, ela é uma das pessoas que eu estou aqui lembrando, mas tem outros atletas do município do Belford Rocha, como aí o Março Perda, enfim, diversos atletas, atletas do município do Belford Rocha que levam o nome por aí, pelo Brasil afora e também até mesmo pra outros países. e útil para o ensino. Parabéns! A mensagem cristã, uma mensagem religiosa. Não tô. É difícil. Mas parabéns! Beleza! Beleza pura! Parabéns a essa criançada, bonita, inteligente, bem comportada, ciente de seus compromissos. Parabéns, hein? Parabéns a diretora! A ala dos super-heróis, das fantasias, dos personagens da Disney. A ala das emílias, da sapelzinho vermelho. Muito bonito! Parabéns, hein? Salva de palmas pra vocês! Boa, Islano, tudo bem? Você que está ao vivo com o Notícias de Belfor Roxo, essa última escola que desculpa aqui foi o Colégio Cristão Baluarte. A próxima escola é o Colégio São Jorge. Ambos os colégios são particulares e estão aqui a brilhantando. Nós estamos aqui com o maestro Saturnino que nós encontramos ontem lá. E hoje, mais uma vez, o que tem de novidade aqui pra gente? É, hoje eu tô com uma banda aí que tem dois meses de fundar o Colégio São Jorge que tá mais de 20 anos sem estar na praça. que está retornando agora. Vamos ver o que é que dá pra fazer aí com eles e com as crianças aí. Com certeza, esperamos um grande espetáculo que o senhor é um maestro de excelência. Parabéns pelo trabalho, tá, maestro? 186 total de funcionários, 20 possuem, banda, 100 etapas que ensinam educação infantil. Educação infantil foi um pouquinho ao médio. do resumo do Colégio São Jorge. O Colégio São Jorge nasceu de um fruto de trabalho do professor José Nunes de Mello. Atualmente, o colégio tem como seus diretores Helena e Edilza Lima. Seu corpo administrativo e docente é formado de pessoas qualificadas para o exercício de suas funções. atende da educação infantil ao ensino médio e EJA, educação de jovens e adultos, procurando não só educar, com cargas de materiais e também com pluralidade de ideias desenvolvidas através de projetos, fornecendo subsídios para que seus alunos possam dar prosseguimento no futuro que lhes esperam. Em memória ao fundador do Colégio São Jorge, José Nunes de Mello, a banda teve seu retorno em 12 de março de 2019 como regente e maestro Antônio Saturnino. Alô, Antônio Saturnino! Parabéns, o regente da banda! E vem aí o Colégio São Jorge. ...mais imagens da banda do Colégio São Jorge, a banda marcial do Colégio São Jorge, regida pelo maestro Saturnino. Parabéns ao maestro Saturnino pelo trabalho que vem realizando. Ele que nos concedeu uma entrevista e disse que há dois meses que essa escola estava reestruturando a sua banda marcial. por favor, vem aqui pro balanque pra se encontrar com seus familiares. Alô, Clarissa! Você não está perdida, não! Qual é o seu nome? Stephanie. Tirei uma foto aqui com a Stephanie. Stephanie, vai botar onde depois? O quê? Nós estamos ao vivo! Tô falando contigo ao vivo! É, não tira não! Quer falar também ao vivo? Não, a câmera tá lá. Eu amo minha mãe! Qual é o nome da sua mãe? Marta! A Stephanie pediu pra tirar uma foto comigo. Aonde essa foto vai aparecer, Stephanie? No meu Face. Qual é o seu Face? Divulga aqui teu Face. Stephanie da Silva. Stephanie da Silva, gente. Depois vocês adicionam lá. Dá aqui, ó. Stephanie da Silva, tá, gente? Obrigado, tá, Stephanie? Pelo carinho. Obrigado, tá, menino? Alô, Dilza! É isso aí, internautas de notícias de novo roxo. Nós estamos ao vivo aqui. e vamos mostrar pra vocês um pouquinho as imagens do que está acontecendo aqui. Um pouquinho não, vou mostrar tudo pra vocês do que está acontecendo aqui. O Colégio São Jorge, que é uma unidade de ensino particular, e está aqui abrilhantando também esse desfile do município de Belfor Roxo. Essa banda marcial que é regida pelo maestro Saturnino. Parabéns, maestro Saturnino, pra quem está aqui à frente dessa banda há dois meses. O pessoal tá bem entrosado, então é um baita de um trabalho. ele que é um baita de um maestro que rege muito bem. Estou aqui rindo, o pessoal brincando comigo. Tudo bem? Saturnino, basta ser realizado. Nós sabemos do quanto você gosta de fazer isso, de estar aqui, e a sua satisfação quanto a dia de hoje novos. Parabéns para essa banda maravilhosa da qual você é o mestre e sabiamente tem acontecido dentro. Aí está a banda própria do Colégio São Jorge e aprende esse perotão das bandeiras e o mito também. Vocês conseguem identificar a música? É aquela da Ludmilla. Parabéns a essa escola, parabéns às diretoras, aos pais dos alunos, enfim, a todos vocês. Que é o que eu agradeço essa dedicação, essa bela apresentação. Estamos felizes. Parabéns também ao nosso secretário de Educação, Mendes Macedo, parabéns ao vereador Matheus, vereador Saiano. Amandilho Penelis, parabéns a toda a Câmara Municipal de Delphoros, que está conduzindo junto com o prefeito Vaguinho a realização do progresso. Aqueles que estão de acordo com toda a administração do Vaguinho são os principais representados A Jerusa Peleira dizendo que lembra bem do maestro Sato Unido. Grande maestro, verdade. O desfile aqui dessa escola é curto, bem curto. nós estamos aqui acho que duas alas praticamente. Uma ala das crianças e feitada aqui. A Hermília, o Chassu Pererê, a Vuca. E aí está a banda do Colégio São Jorge, banda própria do Colégio. Lá atrás também as crianças estão com os militares aqui, vestidos, bebezinhos, vestidos militares, marinheiros. unidades marinheiros. Todos que por aqui passaram, todas as escolas, uma por uma, são merecedores do Mundo. E aqui alguns alunos também do Colégio São Jorge, que é uma unidade particular. Nós estamos agora chegando aqui no finalzinho onde está realizada a concentração da última e não esperada, Vamos ver o que eu vi aqui no comentário. Não esperada por todos, o setop que é regida, a banda marcial é regida pelo maestro Jorginho. E o setop está aí mais que tradicional nos desfiles cívicos aqui no Sargento Roncalli. Você que está ao vivo com a gente, vai deixando aí o seu alô, deixando a sua mensagem. Aproveita também para curtir e compartilhar essa página. E por aqui passam e essa escola também com poucos alunos. Jorginho está falando alguma coisa aqui com a câmera aqui. Fala para a gente, Jorginho. Primeiramente, o novo maestro Pedrão, meu auxiliar, agora está comandando também. E hoje ele já vai começar a jogar o comercial para vocês também. Já está fazendo, deixando legado, não é isso? E outra coisa, o mais importante, ontem, a filaça em ferrar, o pessoal adorou. Obrigado, senhor. Não gostou? Adorei, não posso me deixar. Essa é a importância do noticista estar no desfile. Primeiro, a organização e a maneira que vocês conduziram o desfile. Aí eu estou levando todo o meu legado para ver esse dia. Agora é isso. Agora você é o negário do Jorginho, missão difícil. Qual o seu nome? Fala para a gente, se apresenta aqui para a gente. Sou o Pedrão, estou seguindo aí o trabalho do Jorginho com muito seu amor na educação, tentando salvar os jovens para poder a gente sempre, cada vez mais, trazer os jovens por meio da educação. A missão é difícil, porque esse cara ali é um espetáculo. Não, mas o ensinamento foi dado desde criancinha. um dia foi aluno, foi para a faculdade e agora vai entrar. Agora está aí, então está fera. Então, se o Jorginho falou, está falado, hein? Toda hora, é pesado, toda hora. É isso aí, é isso aí, vamos dar uma puxada aqui. para começar os desfiles cívicos, vocês estão ouvindo aqui, o bumbo, o bumbo sendo tocado. Vocês estão conseguindo ouvir daí o som do bumbo, marca passo. Chegou a hora, hein? Chegou a hora, chegou a hora do setop Colégio Estadual Tenente. Otávio Pinheiro. Está chegando, meu povo, está chegando a hora do Colégio Estadual Tenente Otávio Pinheiro com a banda setop regida pelos dois maestros. Agora é o Jorginho e o Pedrão. Jorginho deixando aí o seu legado. E nós, neste momento, quando eu digo nós, em primeiro lugar, nós que somos aqueles que produzem o desfile do dia em comemoração à independência do Brasil. Já estamos com saudade deste dia de hoje aqui do Longar. Mas o nosso consolo é que o ano que vem já está vindo. Já estamos mais próximos do ano que vem. Nós estamos com saudade dessa beleza que podemos ver hoje. e já estamos preparando para a beleza que veremos no Jornal do Rio. A saudade é consequência de sabermos que aí vem a última escola do desfile de hoje, mas também o consolo de que amanhã tem mais no lote 15. Enquanto o set-up está lá preparadinho, nós vamos aqui acompanhar o show da banda marcial do Colégio São Jorge regida pelo maestro Saturnino. São Jorge! Não sai daí não, o set-up está ali preparadinho, mas enquanto isso nós vamos acompanhar aqui o espetáculo também do Colégio São Jorge regido pelo esse grande maestro Saturnino. do Colégio São Jorge do Colégio São Jorge do Colégio São Jorge do Colégio São Jorge Música 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 Nós estamos aqui ao vivo, direto do Sargento Roncalha, acompanhando o terceiro dia do desfile cívico aqui no município de Bel... Música 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 O nome da diretora, Denise Alves da Silva e Andréia Pereira Ferreira. Alô Andréia e Denise! Você que está ao vivo com notícias de Belfor Roxo, começou o show do CETOP. Vou tentar chegar aqui no meio da banda para vocês ouvirem o som que está sendo tocado aqui. E aí vem a banda. E aí vem a banda CETOP. Hoje, pedido por Jô Maestro, ele tem a filha do Pedrão. Arrou o Pedrão! E aí vem lá! mail address com já! Um, dois... E aí vem lá! E aí vem lá! E aí vem lá! Mais uma vez os nossos parabéns ao Pedrinho, e hoje ao Pedrinho, não ao Sorginho, e hoje ao Pedrão. Vindo à frente do colégio, Tenente Otávio Pigueiro, Escola Estadual. O que estamos fazendo para as florestas do mundo é apenas um reflexo do que estamos fazendo a nós mesmos. Muito bonito, muito bonito, expressando aí a firmeza, a efetividade, o irrefutável. Parabéns para vocês, hein? Como todas as outras, aí está, cargo, alegria, elegância, carinho, respeito. Os nossos parabéns a Denise e a Andrea, e toda a equipe da escola, professores, enfim, todos que contribuíram para este desfile. Temos a certeza que é memorável, e o ano que vem, esperamos nos encontrar aqui outra vez. Se a pátria, se é a pátria amada, por que nossas florestas estão sendo queimadas? Em todas as coisas, na natureza, ou da natureza, existe algo maravilhoso, Aristóteles, o grande filósofo. Cultura Parabéns a vocês, uma salva de palmas para vocês. Parabéns, um encerramento com chave de ouro. E não esqueçam que depois virá a SEMED, haverá o desfile de encerramento com a SEMED. Toda a equipe da SEMED. Ensino médio. Bom dia, hein, gente? Lindas as bandeiras aqui atrás. E lindas as moças também, que ostentam as bandeiras. Agora, conosco, o Jorginho e o Pedrão. Músicos Os Campos Mes ponytail Esqueciada Obrigado. 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 A parte da história do cenário musical do nosso Brasil, do nosso Estado. Bom dia, Abrilio. Obrigado. A apresentação agora é da Setop com o Jorginho a frente e o Pedrão. Uma salva de palmas para a Setop. E mais uma vez parabenizando o Jorginho, o Pedrão. Pedrão, você que está ao vivo quando assiste a festival for roxo, está aí. Você estava ansioso pelo show da banda Setop? Vamos curtir o som. E mais uma vez parabenizando o Jorginho. Dona Maria. Ao som de Dona Maria, deixa eu namorar sua filha na banda do Setop. Eu só posso aplaudir. É só o que devo fazer. E o nosso secretário de Educação, Denis Macedo, está aqui emocionado, satisfeito com o desfile. Sente mais um dever cumprido. E aí Eu estou aqui no meio da banda. Vocês devem estar assistindo aí nas imagens. Mas daqui eu consigo ver a cara de orgulho do Jorginho. A serenidade no olhar de quem está deixando um legado belíssimo aqui no Setop. E aí 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 A dizer só o seguinte, essa, essa é a Setop. É o top. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.